Tá bom, acho que eu descobri um tema da hora aqui. Fala galera, Lucas Cruz falando, Nona Aurelha. Bem-vindos amigos ao primeiro podcast, na verdade não é o primeiro podcast do Nona Aurelha, porque eu já havia feito um podcast antes, uma entrevista que eu fiz bem da hora com a dupla Maggie e Moura num show que eu fiz deles, e acontece que naquela situação eu pude experimentar esse lance do podcast, eu lembro que eu tava bastante aflito, porque era, assim, a questão é que era a primeira vez que eu ia fazer aquilo, e eu sabia como fazer mentalmente, eu já tinha uma noção de como fazer aquilo, mas eu não tinha prática, eu sempre gravei vídeos igual eu estou gravando agora, num canto, quieto, sem outras pessoas em volta e tudo mais, e então sair, ir até um local e conversar com duas pessoas que eu conhecia pela internet, e transformar isso numa entrevista e fazer com que isso seja natural e flua bem e os convidados, e os convidados não, e os entrevistados consigam falar com clareza e explicar também coisas para o público e fazer com que isso não se torne um monólogo, chato ou um embate, né? Então, tinha todas essas questões que se passavam na minha mente, quando eu fiz esse primeiro podcast, essa primeira entrevista, que eu vou deixar o link aí no final, na tela final, quem quiser ver, uma entrevista bem legal, e ali eu realmente fui pra lá, eu fui fazer aquela entrevista com o intuito de que eu queria aprender como fazer uma entrevista, então eu falei, bom, eu tenho essa oportunidade de fazer isso, e eu já estava querendo fazer isso há um tempo, fazer um podcast, ou entrevistas com artistas, até mesmo um podcast solo mesmo, que nem está sendo isso, falando sobre música, e ali eu tive a oportunidade de começar esse movimento, né? De colocar isso na prática e ver como é que é. Hoje eu estou aqui para poder falar sobre o sertanejo universitário e o fim da música no Brasil. Algo do tipo. Esse título é meio polêmico, pode parecer polêmico, mas eu quero fazer aqui uma viagem no tempo e mostrar como o sertanejo universitário, ele é um tipo de produção musical que, cara, pensando aqui agora, eu não tinha pensado nessa possibilidade antes, né? Mas ele é bastante único aqui no Brasil, as características do mercado musical do sertanejo universitário, de como ele funciona dentro da sociedade brasileira mercadologicamente, ou seja, em termos econômicos, e isso, essa forma de funcionamento deles, vem ditando como a música brasileira tem sido, vem sendo feita, né? Há algum tempo, e aí você percebe que, não que isso seja somente um motivo, mas você percebe o desaparecimento de diversas bandas brasileiras pelo fato de que existe uma forma como funciona o mercado da música do sertanejo universitário, e essa forma como funciona o mercado da música do sertanejo universitário vem se espalhando pelos outros gêneros, e com isso as bandas que não conseguem se adequar a esse estilo, e a maioria não consegue, porque é algo totalmente diferente, não por ser diferente, mas por exemplo, vamos lá, vamos entrar na questão do sertanejo universitário, e o fim da música, que não dá pra falar sem eu começar a falar realmente sobre o assunto, né? Então, deixa eu beber um pouco d'água. Tá. Vamos voltar lá no princípio. O sertanejo universitário, ele é uma herança das duplas que surgiram ali no final dos anos 80, começo da década de 90, que tem o Zezé de Camargo Luciano, Leandro Leonardo, Rick Renner, toda essa galera, que tinha uma sonoridade que já se misturava bastante com o que era feito no Breguer, que foi um outro estilo que fez bastante sucesso no final da década de 80, nos anos 80, tinha grandes nomes aí, produzindo um som que era sucesso nacional, não que isso não signifique que seja bom ou ruim, né? Mas tinha grandes nomes aí, produzindo, e o sertanejo daquela época, que havia evoluído desde o sertanejo mais antigo, né? Da coisa caipira, ele já trazia essa sonoridade bastante... apaixonante, músicas falando sobre relacionamento, dor de corno, essas coisas sobre amor, e relações de sofrimento por causa de amor, por perda de parceiro, e o Breguer também fazia muito disso, né? Essa coisa bem dor de corno mesmo, bem sofrimento, bem, ai meu Deus, a pessoa me deixou e meu mundo acabou, coisas do tipo, aquela poética, até influenciada um pouco pelo gótico, né? Essa coisa de, ai, meu amor se foi, minha vida não vale mais nada. E ai, essas duplas, são influenciadas por esse tipo de música, e fazem esse tipo de música também. E esse estilo de música aqui, passa a predominar no sertanejo, porque ai, o sertanejo nessa época, ele já vai começar também, a introduzir a guitarra, né? E você tem hoje, por exemplo, shows de Gustavo Lima, sei lá, de qualquer um desses sertanejos, você vai ver que tem uma banda ali, baterista, guitarrista, baixista, enfim, foi evoluindo completamente para uma música muito mais pop. E essas são as aí, sucessivamente universitárias. A partir dessas duplas, você tem a formação do que seria hoje, só que hoje não precisa necessariamente você ser uma dupla, apesar de que as duplas ainda estão fazendo bastante sucesso, você não precisa ser uma dupla. E aí você tem nomes como Zé Neto, Gustavo Lima, eu não sei, cara, eu não conheço muitos assim, eu ouço de vez em quando, porque eu como crítico musical, eu sou uma pessoa que eu amo música, então para mim, todo estilo musical, todo tipo de música, ele existe, ele é bom, ele é válido, e dentro desses estilos musicais, você vai ter coisas boas e coisas ruins, coisas que você vai gostar ou não gostar, e nenhum ser humano na face da terra, provavelmente, vai gostar de todas as músicas que ele ouve. Então, o sertanejo, a maioria das coisas que eu ouvi, eu não gostei, eu não gosto, eu acho meio repetitivo, meio não, eu acho bastante repetitivo, muito chato, e aí você tem que perceber, e no meio desse meu entendimento, por que eu não gostava tanto do sertanejo, porque eu como crítico musical, eu vou atrás de ouvir também o que está fazendo sucesso, para poder entender a história da música, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que o que eu falo nos vídeos, o que eu falo aqui nesse podcast, é uma, tipo uma fotografia é uma fotografia da época através da música, uma fotografia do que está acontecendo no espaço, no tempo, nessa época, através da música, não sei se ficou claro, isso aí, isso é uma logia, porque nem para mim está muito claro. Então, eu ouço o que está fazendo sucesso popularmente, para poder entender como que a música foi funcionando dentro da sociedade em cada tempo, em cada época, então, independente de eu gostar ou não, eu também, como crítico, acredito que todo crítico tende a ser também um estudioso da música e da relação da música com o seu tempo. Então, a maioria dos sertanejos que eu ouvi, eu não gostei, e aí, como a temática é muito repetitiva, eu não fico ouvindo também o tempo inteiro, mas eu ouço. E eu gosto mais dos antigos, acabo sempre voltando para os antigos, porque a galera de hoje em dia, como é que funciona? O mercado do sertanejo, ele se adaptou de uma forma, ele se adaptou muito às redes sociais, a YouTube, Instagram, TikTok, e ele funciona da seguinte forma, ele não produz álbuns, a ideia do sertanejo universitário não é produzir álbuns, são artistas que são que chegam dentro de um mercado, eles têm investidores, tem pessoas que têm pessoas ali, empresárias, não que outros artistas não tenham empresários, mas o nosso do sertanejo é que você tem investidores, pessoas que investem ali no artista milhões, no artista, quando ele vai, para quando ele crescer, ele virar um grande artista no sertanejo universitário, porque eles já sabem a fórmula de música e de como fazer para poder dar sucesso, porque se você for ver é muito parecido, o sertanejo ele trabalha na ideia do single, no lançamento de música e não na produção de álbum, então o que ele faz é o lançamento da música, é o lançamento de um vídeo ao vivo dessa música e aí ele vai fazendo shows com todas as outras músicas que ele já fez, e ele fica nessa constante produção de singles, produção de músicas soltas, que não têm contexto entre si, que levam características ali do seu estilo, cada um tem o seu estilo, mas hoje em dia a maioria deles trazem muita sonoridade pop e o sertanejo hoje em dia se mistura muito com outros gêneros, inclusive já estão se misturando também com a galera do rap, então eles vão penetrando também dentro de outros estilos da música ainda bem, de forma bem, de forma bem, como posso falar, bem discreta, né, não é que nem o funk que já se aproximou de outros estilos com mais ousadia, digamos assim, eles já chegaram, já foram colocando esses estilos dentro da sua sonoridade do sertanejo, ele ainda é muito baseado numa fórmula, e essa fórmula ela vai me dando muito, 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 muito devagar, eles não fazem uma mudança drástica, tanto que se você entrar aí no YouTube para ouvir algum sertanejo, você vai perceber que as músicas são muito parecidas e o estilo de produção também, é sempre um clipe, é sempre música ao vivo, é sempre um show, porque eles não produzem álbuns, eles não ficam no estúdio produzindo álbuns, eles vão lançando sucessos, músicas que são fáceis de você memorizar, que grulam na sua cabeça, e também músicas que são passageiras, vai criar uma dancinha, você vai dançar, você vai fazer toda uma movimentação, você vai querer fazer parte das pessoas que estão ouvindo aquela música, eles geram toda essa comoção nas redes sociais, fazem dancinha, divulgam, muito TikTok, e aí a galera quer fazer parte, você tem várias influências que ganham dinheiro com esses vídeos, então qual é a música que está no momento, qual é a dancinha, eles vão lá e reproduzem essa dancinha para as pessoas poderem ver a sua versão da dancinha da música do Zeneto. Deixa eu beber água aqui. E agora entra um lance que foi divulgado faz um tempo, um mês, não sei, tem aquela questão do sertanejo contra a Anitta, que a Anitta havia divulgado e ajudado, a galera da Anitta, não sei bem, os fãs da Anitta haviam descoberto que várias prefeituras estavam pagando para a galera do sertanejo milhões, cara, isso aí é um esquema de corrupção que, tipo, é totalmente previsível. E aí, eles falam que eles não ganham dinheiro público porque a prefeitura está pagando o cachê. Não, você tem... A prefeitura... Da onde que vem o caralho do dinheiro da prefeitura, amigo? Não é dinheiro público que a prefeitura está pagando. Se a prefeitura está pagando, o dinheiro é público, é muito simples. E é lógico que você tem aí uma associação do sertanejo com essa galera do agronegócio. Agronegócio... Viu? Falei de forma esquisita, né? Mas você tem aí, com certeza, essa parceria, né? Porque você tem ali famílias de fazendeiros, que tem muita grana ali, que tem fazendas, que tem terras, se juntam com deputados, pessoal da bancada ruralista principalmente, estão todos unidos ali para defender seus interesses. E aí eles contratam filhos dos seus amigos fazendeiros, que são músicos, do qual eles e outros investidores e várias outras pessoas investiram milhões. e aí depois com esses milhões de dinheiro público eles vão divulgar esse artista em massa pela sociedade. E aí o brasileiro é tomado no final das contas por essa invasão dessa mesma música. Tanto que se você for olhar no ranking aí das plataformas e streamings, os artistas mais ouvidos são de sertanejo no Brasil nos últimos, sei lá, dez anos. a gente pega aí nos últimos dez anos você vai ver que os dez primeiros são sertanejo, talvez alguém do funk, aí talvez a Anitta lá, né? Mas eu vou no pop e é basicamente isso. E são milhões e milhões que são pagos através do Estado para que essas bandas e duplas de sertanejos e vocalistas solos enchem o seu orifício de dinheiro, dinheiro público e dominem as paradas. E no final das contas esse é o único modelo econômico para uma banda, para um artista que está dando certo no Brasil. Porque infelizmente no Brasil as pessoas elas não gostam de ajudar o artista que ela admira. Elas não vão no show, se não vê uma banda como por exemplo Eriofante Púlpera fazendo turnê pelo Brasil. As bandas que nascem em cada Estado e fazem sucesso no seu Estado, por mais que tenha uma dimensão grande pelo Estado por exemplo o Bulgarins um exemplo clássico que é uma banda que tem até uma certa frequência em fazer shows na Europa. Por mais que eles sejam conhecidos no Brasil como um todo normalmente eles fazem show no Sul no Sudeste em São Paulo e não vão tipo para Paraíba. Não, quer dizer pode ser que eles tenham ido daí eu estou falando besteira aqui. mas o que eu quero dizer é que as bandas no Brasil elas tentam elas sempre acabam sendo regionalizadas as pessoas do Sul sempre fazendo shows pelo Sul do Nordeste sempre no Nordeste entendeu? Sempre se mantém ali nesses eixos. Então é difícil uma banda viver de shows e fazer turnês dentro do Brasil o que em outros países isso é muito comum. você pega por exemplo nos Estados Unidos um artista mesmo que ele não seja um artista do hype totalmente conhecido e famoso ele consegue ter uma boa quantidade de seguidores os fãs acompanham e financiam o trabalho dele compram as músicas pagam coisas enfim vão nos shows principalmente eles conseguem fazer turnê por todos os Estados Unidos em várias cidades sempre tem a galera ali acompanhando então os artistas eles conseguem sobreviver da música e viver disso ele não precisa ser muito famoso pra isso e aqui no Brasil não aqui no Brasil ou você consegue estourar ou você atingir números gigantes ou dificilmente você vai sobreviver porque eu vejo uma grande quantidade de bandas que simplesmente desapareceram e aí o vocalista da banda acaba lançando uma carreira solo e consegue algum certo sucesso mas mesmo assim são poucos que eu acho eu não conheço a vida de todo mundo mas que se mantém ganhando dinheiro com isso então esse modelo aí de sertanejo universitário que é um modelo que o funk também vem adotando que o funk na verdade adotou que é trabalhar somente com single só lançamento de música após música música após música aí você tem o Kondzilla que traz esse conceito muito forte também é só videoclipe com cada vez uma música nova e aí o funk ele também trabalha nesse conceito somente o lançamento de single e não do lançamento de álbum só que agora o funk ele tá passando a fazer o lançamento de álbuns porque você tem vários álbuns aí sendo lançados MC Ria SP MC Kev MC Hariel tem outros nomes é porque esses são os mais conhecidos que me vem na cabeça agora mas nesse momento MC Cabelinho acabei de lembrar nesse momento os artistas de funk estão lançando álbuns e estão pensando em conceitos pra esses álbuns então até o funk ele tá vindo numa evolução muito melhor do que o sertanejo e ele tá se adaptando nesse tipo de mercado só que ele tá tendo uma evolução muito mais rápida do que o sertanejo né se você for ver porque eles saíram desse só lançamento de singles e estão agora lançando álbuns e estão abrindo portas pra outros estilos estão se mesclando com outros estilos com rap principalmente no momento com trap e pegando influências americanas reggaeton também música pop afinal das contas o artista de funk ele sempre vai acabar indo muito pro pop ele pode ter uma passagem ali no experimental em algum momento mas ele sempre vai ser direcionado pro pop então o funk ele vem evoluindo até melhor do que o sertanejo universitário nos últimos anos porque o sertanejo universitário ele tá bastante estagnado são poucos nomes ali que conseguem sei lá produzir coisas de qualidade coisas que sejam diferentes que qualidade no sentido técnico tudo bem o microfone sempre vai ser bom esses caras ganham milhões e tem milhões investidos então não é esse tipo de qualidade não adianta ter um melhor microfone ter um melhor estúdio não é esse sentido mas assim a forma como a música chega até os ouvintes né e essas músicas acabam que são que são muito passageiras são músicas pensadas por momentos e depois ela acaba e surge outro e outro e eles vivem desses hits eternos o que mostra também ali uma criatividade repetitiva não sei se é bem uma criatividade mas você sempre tem que estar criando hits o tempo inteiro o cara tem que meu Deus me usa um pouco de água com isso a música brasileira está chegando no seu fim porque esse modelo do funk universitário quer dizer agora do sertanejo do sertanejo universitário né com esse modelo se bem que agora o sertanejo universitário está sendo denunciado por esses esquemas aí das prefeituras e provavelmente eles vão ficar um bom tempo sem fazer shows em prefeituras mas depois vão voltar porque os esquemas são sempre assim a gente fala uma época depois esquece ninguém está nem aí e tudo que faz mas a música brasileira ela está chegando num ponto em que o artista ele tem que para sobreviver ele precisa muito das redes sociais ele precisa muito das mídias dos streamers dos spotfys que consegue ter uma grana ali dos ouvintes eu nem sei quanta grana porque provavelmente não deve ser muito né mas seria bom se o público brasileiro passasse a consumir os seus artistas a música não é consumir os artistas de verdade vamos gente vamos nos shows cadê as bandas brasileiras fazendo turnês cadê os festivais cadê os festivais acontecendo e a música sendo compartilhada e novos artistas surgindo e o enriquecimento da música e da cultura e a evolução dos artistas é preciso que o público esteja presente também nos locais onde o artista esteja e é preciso que o público queira também pagar pela arte porque o brasileiro não quer pagar pela arte ele acha que o artista ele 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 vive de pastel de vento não é possível o brasileiro ele não gosta de ele quer ir no show mas tem que ser de graça ele quer o brasileiro não vai no teatro ele não ele não consome a arte a cultura que ele tem que pagar só algumas pessoas que tem realmente muito interesse que fazem isso mas a maioria só querem coisas de graça não querem financiar o artista de alguma forma no momento que pode não deixem a música no Brasil morrer não deixem bom não sei se tem mais algo a incluir sobre esse tema aí do sertanejo esse é só um podcast rápido por enquanto eu não vou gravar vídeo do podcast tipo gravar somente o áudio mesmo e aí eu vou fazendo meio que experimental assim tipo esse eu não vou cortar nada eu vou não sair do jeito que tá e não leve muito a sério assim porque eu nem lembro a ordem com que eu fui falando as coisas eu fui esquecendo no meio do caminho e eu provavelmente me perdi muito nos assuntos aí eu não tenho certeza eu vou ter que ouvir de novo aí pra chegar no meu quarto vocês ouviram isso isso é uma moto que passou aqui embaixo na avenida 23 de maio e ela parece provavelmente o microfone pegou e parece que ela passou aqui dentro do meu quarto se inscrevam no canal deixa um like deixa um comentário o que vocês acharam desse tipo de vídeo e esse é um protótipo aí do podcast na orelha e vamos ver as evoluções dele no decorrer da sua produção então assim eu vou tentar gravar todo domingo um podcast que vai ter temas variados eu posso também ler notícias não sei vamos fazendo e vendo as ideias que vai surgindo aí e como eu vou melhorando fazendo isso e é isso se não não vem se encerrar esse vídeo nunca deixa o like se inscreve comenta deixa a sua opinião na orelha um beijo e aí